Teste de vídeo da Oi, vai! Agora na Oi, fazendo um plano pós-pago, você tem ligações, internet, torpedos, Wi-Fi, tudo ilimitado. E ganha descontos inacreditáveis pra comprar qualquer smartphone. Pode até sair de graça. Beleza, Rodrigo? Próximo. Agora na Oi, fazendo... É isso! Perfeito! Peraí, pô. Quer mais animado? Sabe o que quer? É que com um plano desse, não precisa de ator famoso. Rodrigo, o smartphone, por favor. Planos pós-pagos ilimitados da Oi. Aproveite. Oi! Planos pós-pagos.